Eu quero saber como você está Pra contar que chorei, congertei Caça os inimigos Alvo da caçada na ativa, derruba ele Nossa Vocês estão vendo esses caras? Eu peguei o primeiro deles Os outros estão aqui no prédio Tá dentro do prédio, em cima? Caralho, fortinha essa arma aqui Caralho, qual o nome? M91 Deu arrependei direitinho do maluco Analisei um deles Boa, boa, boa Ah, era o alvo É que era o alvo, é que era o alvo Mas calma que tem mais, eu não matei esse cara inteiro não Sim, 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 ó Um deles foi pro hangar Tá Opa, aqui tem um cara, aqui tem um cara No verde Filhado Olha, olha Desceu de paraquedas Marquei Vamos comprar ali o bagulho, mano Vamos, vamos, vamos Vamos do lado da loja Bora, bora, bora Talvez eu consiga dinheiro até sem... Não, não vai dar não, preciso de vocês Ok Feeling good Vou deixar aqui, ó 8k na loja aqui, hein Ah, mentira Vou comprar placa E aí eu vou deixar o resto 6k e meio Comprei Caixa de armamento aliada caminho Caralho, achei que ia parar no telhado, velho Não, não tem munição, que bad Não tem munição Eu tenho caixa de placa aqui, mano Não, não tem Eu vou dropar lá O Driz, o Driz tá afk? O Driz tá afk? O Driz tá afk Não, eu tava lá na... Eu tava lutando na... Driz tem um 11k Compre um AVzinho aí Ah, se quiser puxar um AVzinho aí Não é massa Manda aí um dinheiro pra eu pegar o self-ress Ah, peguei Cheguei do lado, ele dropei o dinheiro Fã que isso aqui ignorou, mi Não, eu peguei Eu não peguei? Cadê a... Ah, não Eu peguei quatro que eu comprei Ah, ele pegou eu que tinha droppando Ah, ele pegou eu que tinha droppando Vamo pegar os caras ali na... Ó, tem turstice em aqui Ó, tem turstice em aqui Ó, um squadzinho cheio ali Caralho Tão fazendo missão lá na... Nossa, tô sem munição Tem uma galerinha ali, viu Alguém tem munição de shotgun? Mano Dropei eu Eu tenho Tão fazendo missão lá na... Eu tenho 24 Não sabe de onde eu falei pelas estrelas Querido 25 Aí tá bravo Isso Eu vou pegar pela... Pela esquerdinha Ó, tá no helicóptero, hein? Quem pegou um helicóptero? Tem um cara que caiu de gulag. Ele parece que tá indo pra cima de vocês, viu? Não, foi não, foi embora, foi embora. Deitei um. Cuidado, guys. Tem bombeira aí, sonho? Nossa, tem um... Ah, mano, o moleque tá atrás da porta, mano. Só falta um no hangar agora, chegando por trás de mim. Foi. Encoso no lips, encoso no lips, encoso no lips. Meu Deus, meu Deus. Tem no hangar ainda? Com muito dinheiro, não, eu matei. O cara tava com muito dinheiro, mano. Puta vida. Ai, eu disse que tava com 9k. Não, e sobrou mais a bolsa que o fã que pegou de dinheiro. Tava no último cara também. 4.800 aqui. Chegou mais um cara. Tá na frente do caminhão e vai trair, Felipe. Nossa, cheguei tomando, né? Tem finalizando aí. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem uma Mara. Aqui embaixo. Cheguei. Cheguei. Acho que era self. Não, não. Esse chegou agora. É, chegou dois. Foi um e a Mara. Opa, tá ouvindo. Aqui. É, dessa distância já não passa. Derrubado. Finalizado. Tem mais vindo, tem mais vindo. Acabou? Acabou. É, dessa distância aí é muito querer, né? Puta que pariu, mano. Aqui, ó. Da porta. Aqui, ó. Aqui, dessa porta até aqui, ó. É, eu descarreguei o pente e não matou, não. Tudo bem que alguns pegaram no bagulho vermelho, mas... Tudo bom que muitos tiros não pegaram. Ela é muito colada, mano. Ela tem que ser muito colada. Tem que ser, né? É, só dentro de casa, então. Tem cara lá no pinga amarelo, ó. Tomando, ó. Eu tava dentro de casa, mas... Se você quer entrar lá... Eles tão tomando de outro squad, mano. Eu tô tirando pelo menos mesmo. É, eu ia muito querer. Salve, Patife. Eu esquento o chocotão e a sanduicheira ou no microondas. Mas eu tenho outra oficina de caminhão. Mano, pra ficar bom é a sanduicheira, porque aí vai deixar o pão crocantinho, tá ligado? Meu Deus. Esses caras que tão pingados, eles tavam tomando... Botou, botou, botou. Eles tavam tomando de um squad na esquerda, tá? Pra ficar bom é numa sanduicheira, mano. Que a sanduicheira vai derreter o chocolate e deixar o pãozinho crocante, entendeu? Mas se não tiver sanduicheira... Ah, não, não tem sanduicheira. Aí tá safe também. Só de... Tô vendo? Nossa, na esquerdinha, na casa do helicóptero, mano. Tá, tá, tá. No muro. Hum, tem aqui em cima. Em cima, em cima não morro. Em cima não morro. Tem um. Em cima... Ah, não dá pra voltar, né? Ah, eu fiquei no meio dos dois, espero. Se sobreviver, ele vai ser remobilizado. Mano, de novo a gente sendo inchado por mais de um squad, né? É, já recua, mano. Tem muita gente aqui. Eu já recuei. Tô circulando por trás das casas aqui. Puta, parece que vocês recuaram full. Aliado remobilizando pra... Parece que tá sendo relado aqui a casinha, né? Hum, morri também, sim. Eu não enxerguei esses caras em cima do morro, velho. Que merda. Mano, tem muita gente aqui, ó. Recuou, Olives. Tem aqui, mano. Vocês passaram no meu loot, gente? Tinha 9 caras no meu loot, velho. Não. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já é. Seu loot tava bem avançado, né? Ficar ali é fregir pra vocês estão deixados, mano. Quebra eles. Muita gente. Então, mas é que eu não vi os caras em cima do morro. Só os caras da casa? Não é que um squad descendo morro na hora. Caralho, os caras queriam nos caçar aqui, hein? Nem sem ajecção. Aqui. Ah, ok. Nesse momento eu queria minha sniperzinha. Mas... Pode ficar aqui que tem o loot dos caras que a gente matou aqui, mano. Boa. Boa ideia, boa ideia. Derrubbei um. Ó, matei um, matei um. Ó, eu tô vendo. Mano, tem um squad aqui, tem um squad aqui. São três squads ali, mano. Ou pelo menos os caras estão separados em três pontos. Problema pra cá? Problema pra cá? Problema pra cá? Problema pra cá. Pega o loot dos caras aí e é isso. Eu consegui matar um cara só, mano. Nossa, é muito nível ficar sem amplificado. Meu Deus, mano. É, terrível. É horrível, mano. Não tem como. Eu vou lá pegar o meu amplificado. Eu também quero. Eu quero a minha classe. Uma classinha, pelo amor de Deus! Eu tô apoiando a arma aqui. Agora vai ser mais fácil de matar os caras. Já chegando. Marcando nova zona segura. Essa arma aqui pra longa distância não é lá muito. Eu vou tomar uma snipada a qualquer momento aqui, mano. Eu vou voltar pra vocês aí. Eu dropei uma Bruin na loja, hein? Pode inimigo acima. Uma Bruin. Uma Bruin. Deixa eu ver qual que é a boa dela. Ó, já fechou pra aqueles caras que a gente tava lutando lá. A gente tem que meio que ir pra aquela direção. Ou a gente pode... Mano, você vai fechar lá no morro. Cês tão ligado, né? Eu tenho um Trove System. Pode ir pra lá. Eu vou fechar lá pela base militar. Cês querem ir pra lá? Vou deixar um carro. Vai lá na concessionária. Vamo abrir na andana. É a gente atravessa o rio aqui ó. E vai por aqui assim ó. Por essa coroinha. Meu Deus! Pelo amor de Deus joguinho. Eu vou ter que pegar a snipper. Porque a gente vai pro morro. Acharam algum carro? É não, não. E tem um dos caras tão ali. Ai, a gente tá aqui na frente, mano. Eles tão a 300 metros da gente. Levantaram alguém lá. Olha o helicóptero subindo. Derrubaram o helicóptero, não derrubaram? Eu morri por uns caras que tavam nesse prédio azul aqui. Cara, de forma ou francês, vai do seu gosto. Ideal, ideal é um pão de hot dog, entendeu? Pão de cachorro quente. Vai ficar mais gostoso. Não, bebê. Tô sem. Babé. Babé. Nossa, meu loot tá aí na frente. A gente tá longe pra caralho. Eu peguei gold porque eu sabia que eu ia voltar aqui um dia. Tem duas caixas aqui, tá vendo? Tem uma coroinha aí, mano. Vou contar. Lux bait, Lux bait. Eu morri por uns caras aqui, ó. Isso aqui é, Eduardo. Isso aí tá parecendo armadilha, essa coroinha aí. Não tá com cara de ser legit, não. Vamos ver se ele não vai sair. Tá em cima. Mano, eu vou abrir pro morro. Circular essa coroa aí. Salvei. Tô vendo, não. Tá sozinho mesmo? Não tá, não tá. Pulou outro pelo telhado azul também. Tem shield aqui, ele que relou um cara. Ou é um squad rushando ela, mas tinha três cara atrás. Tem um telhadinho ali. Tá um telhado, ó. Vamos subir no morro, mano. A gente tem high ground. Era de outro squad mesmo. Eles o mataram por... Então tem três cara lá. Ó, e tem outro squad vindo lá do fundo, no pinga amarelo. Vou ver. Então eu vou subir o morro, mano. Ó, eles tão correndo, ó. Derrubei um deles, derrubei um deles. Acabou? Não. Tem outra aqui, ó. Dentro dessa casinha aí, ó. Alguém matou ele. Não, não. Tem mais um, tem mais um. Não, alguém matou o cara que tu deitou. Não, alguém matou o cara que tu deitou. Mas foi o Drizzy, não foi o Drizzy? Não, não. Porque não apareceu o... Eu tava subindo o morro. Eita, caralho. Fiquei descanso de vocês. Tira. Tira. Esse é na casa ali ainda, né? Então... É, tem um naquela casinha ali, que o maluco morreu na porta. E tem quem atirou nele, tá ligado? Abriram porta ali, ó. Tá sem shield. Cuidado, cuidado com... Com um high ground aqui, dos caras. Ele tá na direitinha aqui. Acabaram de levantar alguém na loja, hein? Um abraço para nós. Ó, acabou de cair, ó. Na janela em cima, na janela em cima da casa. É, o cara que eu deitei, o cara que eu deitei. Ô Drizzy, vem pra cá, mano. Tu vai morrer aí, véi. Foi um. Ó, tô sem munição, véi. O que eu deitei, voltou do Gulag, hein? Cara, é mentiroso, mano. Ah, tomei, tomei. Tomei, tomei. Então, me rusharam, guys. Me rusharam. Ali é onde eu tô. Ah, fudeu. Olha, eles são muito rápido. Olha, eles são muito rápido. Tem que comer pela minha direita. Mira aqui, mira aqui. Tô mirando, tô mirando. Vai lá que eu tô com mais de costas, não. Tô mirando. Vai aí que eu pego a esquerda. Eles são aqui dentro e na direita. Tá. Tão colado em mim. Tão aqui, tão aqui no verde. Tão avançando. O verde se marcou na tua frente aí. Voltou pra pegar o loot dele. Onde eu matei, Drizzy? O cara voltou pra pegar o loot dele. Tô vendo aqui agora. Tô vendo aqui agora. Valeu. O Gustavão mandou dez. Salve. O Eric, salve pra ti. Ah, o Eric tinha mandado isso pra perguntar do... Não quer vir aqui? Do chocopão na sanduicheira. É isso, manos. Barra de chocolate, pão de cachorro quente, ó. Pão de sanduicheira. Tão aqui na direita, tá? Correu pro abraço, irmão. Mano, eu vou começar a pegar pesado... Olha que você tem munição de assalto. Eu ganhei na metológica comprar pra Tiff, mano. Acho que eu vou lá. Eles saíram já de carro. Puta, eu tô com medo do cara que tava lá, Drizzy. Parecia ser um outro squad, viu, mano? Tem um cara aqui, meu fã. Ele tava mais pra trás, aí. Eu não vi ele passando direito, não. Será que eles não saíram todos do carro? Mano, esse maluco, ele tava campeando num lugar dessas aulas aí. Onde ele tava, não tem nem ideia. Pode ser um loot lá. Valeu, bebê. Eu não vejo mais ninguém, mano. Eu vou aqui, ó. Vou no pinguei amarelo, tá? Recuperar meu loot. Mano, tem uma caixa de placa aqui, ó. Então, e eu morri daí. Eu morri dessa garagem aqui, ó. É, então. Na garagem ali eu acho que não tem nada, não. Eu vou na caixa de placa. Na real... Não, eu vou na loja, mano. Dá um cover aí. Eu vou comprar um UAV. Eu preciso de caixa de munição também, mano. Eu vou ter que comprar. Ah, não. Custa 6k nessa, né? Tem muito loot ali, pô, Frank. Muito loot no chão ali, velho. Tem munição. Tá. Tem volta da casa azul ali. Aí mesmo nessa caixa tem munição. Tem masca. Opa, eu vi um cara aqui. É o cara que botou de gulag. Tá sem shield? Deitei. Tem outro. Zoado. Sem shield aqui. Safe, galera. Ai. Tomei a bossa em baixo. Tinha o cara aí dentro? Não, o Leapz já tirou em mim. Já tava morto os dois. Atrás. Em cima, em cima, em cima. Vai, 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 vai. Ó o gás vindo, ó o gás vindo. Vou comprar o UAV ali. Ó o gás, cuidado. Surgiu cara de tudo que é buraco agora. Nossa senhora. É, os caras voltaram pra pegar o loot deles, né? Eu acho. Fante aliado acima, começando varredura. Laser errado na arma. Tem um vendedor aqui, se tiverem dinheiro. I'm feeling good. Chate, me lembra de arrumar o laser da minha FAW? Essa calça ficou com uma, mano. Opa. Ó, em cima deu coisa lá. Nossa. Dois sniper, dois sniper. Tô rilando. Corri. Não tenho visão ainda. Chara, cara. Ó, deu uma no peito, deu uma no peito. Tomei uma snipada. Você tá de strike, Funk? Eu tenho air strike. Manda, manda lá, manda lá que essa casa vara. Manda lá, manda lá. Tem cara pra cá, velho. É, tem cara atrás, mano. Eu ouvi tirar aqui atrás da gente colar também. Primeiro, esquece esses caras. Então, pega o cover da árvore aí e vamos pro 6. Toma aí, toma aí a snipada desse cara. Não dá, mano. Bota um sniper milhando a gente. Tá, tá. Agora tu chamou o filho da puta. Cadê? Cadê tu? Cheguei, 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 cheguei. Caralho, tomei uma snipada fudida agora, mano. Tô. Pera aí, guys. Eles caí ali dando gás aí pra você. É, chega, chega, chega. Vambora, vambora. Não arrisca tomar um HS. Vamos passar nessa lojinha, comprar o EV, placa. Pô, toma cuidado, tem cara aqui. Marcou no EV agora há pouco, mano. Hoje eu tomei o segredo, mano. Não tem ninguém, não. Lá embaixo. Tô vendo um. Tomou uma, cara. Nossa, tem câmera de sniper em mim. Ai. Consegue marcar? Pingazou, pingazou. Nossa, tem muita árvore, velho. Flipes, cuidado. Que a gente rushando aqui vai ter cara na nossa esquerda e ir pra frente, hein. Tomou. Dois sentidos lá dentro. Alguém... Deitou ali? Não. Deu a cara, deu a cara. Ó, tem maluco na direita e tem maluco ali, mano. É nosso isso? Não, não, não é nosso, não é nosso. Um deles é, o outro não. Tomei. E é de trás ainda, velho. Mano, que... Dá pra me levantar ali. Tem que colar no muro, tem que colar no muro e vir. Eu tô indo aí. Cuidado aqui que isso foi de trás, tá? Olha. Tô mirando um morro aqui. Tá, vai dar um problema. Tem um cara exatamente em cima de mim e tem outro squad chegando que me stunaram. Tá, calma. Eu tenho outro squad. Tá exatamente em cima de mim, mano. Tá sem shield em cima. Eu também tô. Tá stunado agora? Foi, foi, foi. Matei... Tem outra squad vindo do L, mano. Que eu matei um cara e eles secuaram, mas... Veio duas bangs diferentes de mim do L. Será que a gente tem que sair agora? A gente tá aqui embaixo da gente esperando. Não tem placa. Tem aqui, pega aqui. Eu vou na lojinha, vou na lojinha, relaxa. Ah, não. Onde... Eu tô meio daqui, ó. Ah, tem aqui, boa. Boa, Alips. Peguei. O loot do cara tá aqui, ó. Peguei, peguei. Tinha placa pra caralho. Dá uma olhinha no radar aí, ó. Sem ninguém. Todo mundo de gols, será? Hum, provavelmente. Eu acho que eles correram, na verdade, quando eu matei um maluco, eles secuaram. Quer ele pegar um AV? Alguém quer um Vant? Ou um air strike, sei lá. É, eu preciso de placa também, mano. Dropei 2k aqui, ó. Eu não preciso de 2k, não. Tô com placa, tô com tudo. E eu need o plaquitas. Compre aí, Alips. Olha a placa, vou comprar o AV. Olha o Alips. Tá bom assim. Tem mais aqui. Tem mais? Dropa 400 aí, Fank. Eu compro mais. Eu acho que estão atirando na nossa direção, hein. Tem cara no meio da pista. Tem aquele cara de sniper no azul, que tava me tirando. Tem esse galpão aí. Tá ali, ó. Deitei um deles ali, no ping vermelho. Que tá pingado vermelho. Nossa, mano. Não deu safe, não. Tem 2 sniper no topo do morro. Ali, ó. E ali. Tem aqui. Marcado. Vou ver. Aqui já tá safe, mano. Deu bem um aqui. É. Não tem o que fazer. Esse cantinho aqui já tá safe. Eu finalizei em 2 agora. Mano, vocês não querem rushar, não? Então, vai ter que ser. Vai ter que ser. Vamos pra cá, ó. É ali que eu matei 2, mano. Bora, bora, bora. Opa, tem sniper. Tem sniper no morro, sniper no morro. Tem sniper no morro. Tem um cara na esquerda, Drizzy. Cara na esquerda Drizzy. No bunker tem um cara ali. Drizzy, nossa esquerda. Você viu, né? Não, 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 é esse que tá pingado, é esse que tá pingado no radar. Tomei, tomei daquele sniper do morro. Não vem, não vem, só vai, só fica aí. Eu chego no Lips, se eu não chegar, foda-se. Nossa, tem três snipers no topo, mano. Lips, tô salvável já. Tá stunado esse cara, só tá saindo por trás dele. Foi, 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 matei. Lips, 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 tô aqui, tô aqui, tô salvável, vem por fora. Eu não consigo encontrar eles, mano. Vem, cola bem no muro, cola bem no muro. Aí. Mano, a real é que não fechou pra um muro, não, fechou pra um muro. Ah, não, fechou. Sempre fecha. Ah, mano, não consigo marcar, mais ou menos aqui. Mano, aqui onde eu tô é negativo pra eles, então, velho, dá pra vir pra cá. Vocês estão no C4? Tô. Então, pera, vou jogar um drone lá, vou matar um deles pelo menos no drone. Tá, peraí. Tá. Nossa, mano, dá pra fazer, joga C4, Lips, vem mais alguém, joga mais uma C4, dá pra fazer por sequência. Frank, tá de C4? Frank, tá de C4? Dá pra fazer mais... Joga aqui, joga aqui. Não, cada um tem que jogar uma. A gente vai tentar levar três caras com seus C4s. Vai lá, vai lá, vai lá. Avisa, hein. Tá. Eu vou avisar por nome, tá? Tentar levar mais de um. Eu tô com duas nele aí, tá? Aviso o meu primeiro. Os caras sumiram. Ah, eu tô vendo. Ele tá aqui, ó. Inimigo. Pera, prepara. Tá. Prepara, Lips. Lips. Três, dois, um, vai! Derrubado. Boa, boa. Tem shield, mano, só. É, Frank, pode explodir a sua também? Pode explodir. Ô, tem caixa de munição aqui. Já foi a minha. Beleza, beleza. É... Tem carro ali, mano. Não. Precisa? Não, não, não. Essa aí. Deixa eu ver. É, é bom. Larga aí, larga aí. Tô precisando de... É bugado o carro, não? Mano, olha lá, olha o cara. Acabou. Boa. Aqui acabou. Baixa o calibre aqui. Agora é torcer pra fechar aqui embaixo, mano. Vai fazer. Não, aqui onde eu tô, mano. Aqui onde eu tô é full ou negativo, pra eles com cover, velho. Aqui também, né, velho. Esse barrilhão aqui inteira aqui é um negativo. Isso aqui é caixa de munição, eu acho, mano. Não consigo ver direito agora se é caixa de placa ou caixa de munição, mano. Caixa de placa é azul, caixa de munição é laranja. Não, se tá no... Se tá no chão é igual, né? Não, não, se tá no... Tá no pacotinho, não. Ó o cara lá, ó. Tá abertado. Vamos subir o morro aí. Aqui embaixo tá bem suave, viu, mano. Eles tão correndo. Ele tá correndo, ele tá ali, ó. Nossa, mano, aí vamos pra safe, não quebra aqui. Não troca aqui, não troca aqui, não. Tá, tá, tá. Eu tô nas costas. Vamos pra safe, a gente pega eles descendo. Vai, vai, vai. Aqui onde eu tô tá bem suave, viu, mano. Puta, acho que é o lado de fora do morro aí. Tá bem suavinho, tá incêndio. Pode ter cara aqui, ó. Tô indo. Ah, lá é novo. Esse carro tá bugadão, né? Tô vendo um. Nossa, eu tenho um zap mirando em mim. Eu tirei o shield do cara. Aliás, tirei não. Ô, cuidado com essa casa aqui, mano. Olha o Lips. Cuidado com essa casa ali, mano. É, eu tô ligado. Ó, prepara pra bater firme nesses caras. Eles vão tudo descer agora. Tô tomando. Cara aqui, ó. Vamos, vou marcando. Um squad interno. Na minha frente, onde tá o ping? Vamos seguir em shield. Foca nesses, foca nesses. Foca nesses, não foca nos do morro. Ação pra direita. Eu tô... Não faço ação direita do muro. Se alguém aparecer, eu snipeio. Ô, Delizy. Se tu quiser vir pra cá. Não consigo, não consigo. Eles vão me dar cover pra conseguir sair. Tá todo mundo mirado em mim. Eu tô atrás de uma caixa. Guys? Tô tentando. Calma, Delizy. Eu vou cair, eu vou cair. Tô entendo. Tô chegando. Cheguei, cheguei, cheguei. Onde você tá? O ping, ping, os caras... Eles estão lá na frente. Eles estão lá na frente. Tá, tô chegando. Tô colado contigo. Eles estão lá na frente. Beleza, comecei. Comecei. Ai, ai. Tomei também. É essa caixa que eu tô vara, mano. Eles estão me acertando. Já saí todas minhas placas já. Um foi, um foi. Direita. Da direita tá sem shield. Atrás do shieldão lá tá sem shield. Eu tô com um de vida. Tá. Tô indo, tô indo. Vou jogar... Vou chover stun lá. Vou chover stun lá. Eu peguei o squad da esquerda inteira, tá? Caralho. Esturei. Tem, tem placa, Funk? Funk, Funk. Tenho, tenho, tenho. Ah, eu tô tomando outro squad. Deitei aqui, deitei aqui. Deitei um atrás do tanque. Tô indo contigo, tá? Ah, tá aqui. Não, é de 12. Ele tá de 12 esse último. Só falta ele. Desse squad. Falta o squad da esquerda. Foi, foi, foi. Matei. Então agora os caras da sniper do campo aberto. Relaxa, relaxa. Vamos chover. É, calma. A safe é de vocês. A safe é de vocês. Tão com o safe. Vamos jogar um filão aí. Usa o muro. Usa o muro. Tirei o shield de outro. Eita. Não. Tomei mais uma empada aqui. Nem vi o reflexo. Ele tá rushando, ele tá rushando. Deitou o funk, deitou um. Deu bem um, deu bem um. Aproveita. Já relei o Andrés aqui, já. Tá. Lipe, já arma a mira. Um deles tá... Boa, funk. Boa, funk. Tão atirando no funk. Tão focando no funk. Oi. Zoom. O trabalho. Falta só aquele ali, funk. Colado no muro. Tá colado no muro. Tá muito na merda. Nem fudendo. Ele tá sem shield, guys. Só falta ele. Só falta ele. Ah, ele vai ali os caras. Nossa, isso até vai. Ai, meu Deus, mano. Funk, você pode vir pra trás do muro aqui e rir lá nois. Ah, não, não dá. O guys. Não. Dá tempo, dá tempo. Deita, deita isso. Eles tão de pé. Eles tão de pé de volta, guys. Fica todo mundo deitado. Rir o outro, rir o outro. É, fica deitado. Já fica deitado. Funk deitou mais um. Funk cannes o outro. Acho que falta um. Tô carregando. Cadê? Dando, guys, ainda. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Boa, velho. Caralho. Nice, time. Boa, mano. Boa pra caralho. Boa pra caralho. Boa pra caralho. Puta, pior que eu nem vi se era caixa de placa ou de munição, mano. Boa pra caralho. Boa pra caralho. Boa pra caralho. Obrigado.